É isso aí pessoal, hoje, domingo, 29 de junho de 2014, estamos aqui em Santos no Valongo, olha só a estação da São Paulo Railway, a estação de Santos, da famosa ferrovia construída pelos ingleses, e aqui o casarão reformado que tornou-se o Museu Pelé. Esse casarão, ele foi construído para abrigar a prefeitura, na época chamada de Intendência Municipal, e também depois foi construído um outro prédio anexo, ficaram dois prédios, um conjunto de dois prédios, para abrigar a Câmara Municipal de Santos. E aqui ficaram durante décadas, até 1939, quando a prefeitura mudou-se para a Praça Mauá. Aqui é um lugar histórico, por quê? Temos a igreja de Santo Antônio do Valongo, que é uma das igrejas mais antigas de Santos, depois foi construída a estação, séculos depois foi construída a estação da São Paulo Railwayway, a ferrovia, a primeira linha de bondes de Santos, ainda puxada por burros, partia daqui e ia até o Boquerão, via, já existia a Avenida Conselheiro Neves, isso em 1871. E a prefeitura e a Câmara Municipal ficavam aqui, ou seja, este ponto do Valongo era um dos pontos mais importantes da cidade de Santos, bem como também o Porto. Aqui ficavam os primeiros armazéns do Porto de Santos. É isso aí, um pouco de história. Olha, a gente pisa aqui em Santos e a gente está pisando em terras históricas do Brasil. Muito legal. Essa reforma, para abrigar o Museu Pelé, transformou um casalão que estava em ruínas num majestoso prédio. Eu estou indo para cá porque aqui ao lado da antiga estação da São Paulo Railway fica a garagem dos bondes históricos. É, olha só, os bondinhos ali, bonitinhos, estacionados, não circulam todos, todos os dias, fazem um revezamento, mas estão ali, a garagem dos bondes históricos de Santos que estão em funcionamento, que rodam. São Paulo Railway e o Casarão. Muito bonito, né? Foi super reconstituído, valorizou bastante a região. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.